O Cruzeiro vinha em queda livre nos últimos anos, passando longe de conseguir um acesso de volta ao grupo de elite vendo o valor das dívidas cada vez maiores, algo que era considerado extremamente preocupante por todos os envolvidos. A equipe confirmou em 2021 que vai novamente disputar a Série B na próxima temporada, mas desejava um planejamento diferente, que trouxesse esperanças. Dessa forma, a chegada de Ronaldo, que comprou 90% da SAF, trouxe muita expectativa por dias melhores, especialmente por já ter uma longa experiência no futebol, contatos e poder financeiro. Além dos 400 milhões de reais já investidos, a intenção é injetar mais dinheiro, mas apenas em pontos que são tratados como prioridades. Visando abater custos neste início, o fenômeno vem ordenando uma série de demissões, especialmente para reduzir a folha salarial significativamente, querendo começar do zero. De cara, Alexandre Matos e Vanderlei Luxemburgo já foram avisados que não fazem parte dos planos para 2022 e deixaram a toca, mesmo que o técnico, por exemplo, já tivesse renovado o contrato. Porém, a lista de dispensa não para por aí. Roupeiro com quase 27 anos de serviços prestados ao clube, José Eduardo Gil, mais conhecido como Boi, recebeu aviso de dispensa nesta semana. Segundo apurou a Itatiaia, o funcionário está de férias e recebeu comunicado para visitar o Departamento de Recursos Humanos do clube no dia da apresentação, marcada para 4 de janeiro. Se não bastasse os já citados, os responsáveis do cruzeiro já avisaram que não vão contar mais com os serviços de profissionais do Departamento Médico, Nutrição, colaboradores das categorias de base, dentre outros. A limpa está sendo muito impactante, mas é considerada necessária para que as dívidas sejam abatidas aos poucos.